Questão de processo de habilitação. Veículo automotor de duas rodas, conduzido em posição sentada. Denomina-se, esse denomina-se, quer dizer, chama-se ou leva o nome de. Ficaria mais fácil se tivesse colocado leva o nome de. Veículo de duas rodas, é moto ou motoneta. Conduzido em posição sentada é motoneta, letra A. Porque a motocicleta você conduz em posição, já escrevi errado, montada. Professor, qual é a diferença de sentada para montada? O montada, você coloca uma perna de um lado e uma perna do outro, na hora que você sobe no veículo ali. E você não consegue encontrar os joelhos. Imagina você montado num cavalo. Montou, sentou ali no lombo dele, você consegue encontrar os joelhos? Não, porque fica uma perna de um lado e do outro. Já o sentado, é como se você estivesse numa cadeira. Senta numa cadeira, você consegue encontrar os joelhos, não consegue? Pois é, isso é sentado. E na motoneta, ela tem aquele fundinho dela ali, não tem o tanque igual na moto, não tem aquele fundinho ali e você fica igual numa cadeira, juntando os joelhinhos. Aí é sentado, tá? Motoneta aqui é a resposta. Tchau. Tchau.